Porque é dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque é dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque é dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque é dele e por ele Para ele são todas as coisas A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Para sempre amém A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Para sempre amém Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos Quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos A ele é a glória 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 Pra sempre amém Oh, Senhor Santo Rei da Glória Oh, oh, oh A ella glória A ella glória A ella glória Pra sempre, amém A ella glória A ella glória A ella glória A ella glória Pra sempre, amém A ella glória 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 A ella glória